E a Justiça de Rio Preto condenou quatro pessoas acusadas da morte do motorista da APAI de Rio Preto. Esse crime foi em 2022. A Larissa Cruz, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Lari, boa noite pra você. Quanto tempo de prisão essas pessoas pegaram? Oi, Rodolfo. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Olha, três deles foram condenados a 30 anos e um quarto acusado condenado a 23 anos e nove meses. Esse crime aconteceu no dia 1º de julho de 2022. E foi um crime que chocou bastante a cidade, já que a vítima era motorista da APAI aqui da cidade. Então, ele conhecia muitas pessoas, era muito querido entre os funcionários e também entre os pais dos alunos da APAI. Segundo as informações que a gente apurou na época, esses homens abordaram o motorista, né? Esse homem que estava saindo de casa com o carro. Um deles atirou contra a vítima. Ele até foi, tentou ser, o pessoal tentou socorrer, né? A esposa que estava ali perto da casa tentou socorrer, mas infelizmente ele morreu ali no local. O suspeito de ter atirado contra esse motorista fugiu e três meses depois foi capturado pela polícia. Nessa captura, ele até chegou a trocar tiros com os policiais. Foi baleado, os policiais o socorreram, levaram para o hospital e quando teve alta foi preso, onde permanece. A polícia ainda não tem o paradeiro de quem encomendou esse latrocínio. Esse homem ainda está desaparecido, a polícia ainda não tem pistas de onde esse homem está, por isso esse caso segue em investigação. Mas para a família já é uma vitória, né? Essas quatro condenações e essa pena máxima, porque segundo a justiça, essa morte foi por motivo banal. Por isso, uma pena alta aí de 30 anos e 23 anos e nove meses para esse quarto indivíduo. Rodolfo. É isso, Lari. Obrigado pelas suas informações, né? A polícia ainda procura então a pessoa que teria mandado roubar o carro, porque foi um crime pensando naquele tipo de carro e acabou aí durante essa ação o motorista da paz sendo baleado e morto. Então agora, esses quatro homens condenados e a polícia agora procura ainda pelo mandante desse crime. Lari, obrigado pelas suas informações e uma ótima noite para você.